Eu sei que o Benfica é tentado a melhorar, no entanto a época não está a correr bem no geral, por isso vamos tentar aqui uma segunda tentativa, começado a nova temporada, neste caso se o Benfica tivesse trocado treinador, eu sei que não fazia sentido no início da época, mas nós vamos fazê-lo, porque nós podemos. O novo treinador do Benfica nesta época vai ser Marco Silva e a equipa vai se manter igual até janeiro. O Benfica, que é um clube fundado em 1904, tem 38 campeonatos, 26 taças de Portugal, 2 champions, por isso é um clube com muita história, temos muita pressão e temos algum dinheiro para gastar, mas como já sabem, nesta primeira janela não há nada para ninguém. E não me tendo de lado que eu já tenho uma vasta história como treinador do Sport League do Benfica, não enquanto Marco Silva, mas enquanto José Ramos em geral, José Ramos a controlar vários treinadores, eu faço uma diferença gigante no Glorioso, a diferença é que ainda não conseguimos uma competição europeia. Já não me lembro se ganhámos uma Liga Europa no FIFA do ano passado ou há dois anos, estou na dúvida, mas eu acho que não. Um dos objetivos desta série vai ser colocar o Benfica de nível europeu. O campeonato português não chega para o Benfica. Qualquer coisa, até perdemos o campeonato português só para ganharmos competições europeias. A visão do clube. O Benfica vai ser a equipa do tiki-taka, sei que não fui eu que escolhi os jogadores, por isso, se não correr bem a primeira metade da temporada, a culpa também não é minha. Nós vamos jogar num tiki-taka, mas eu já vos vou explicar as nuances táticas do nosso sistema. Por enquanto, vamos avaliar aqui o plantel, os melhores jogadores, os piores, as suas posições, e ver se já vamos vender alguém ou se não. Por acaso não vamos vender porque não vamos fazer nenhuma transferência neste primeiro momento, mas já dá para termos aqui uma noção. Os melhores 4 jogadores em termos de overall na nossa equipa já têm acima de 30 anos, temos Rafa, João Mário, Di Maria e Otamendi, provavelmente o nosso maior projeto é o Koxu, a não ser que alguma vez apareça uma proposta irrecusável por ele, é um jogador de 82 e 22 anos. Florentino também ainda é novo, mas o Florentino tem um problema, que é o passe. Vamos ver se vamos contar com ele ou se não. E de resto, anda tudo muito por volta dos 78 e assim, temos o António Silva ou o João Neves, temos muitos jogadores com capacidade e vamos ter que apostar em alguns jovens. Temos jogadores emprestados, mas se quisermos algum destes emprestados de volta, só no próximo mercado. Nós vamos atacar esta primeira metade da época e temos fase de grupos de champions, não nos podemos esquecer disso, com este sistema tático, sem ponta de lança fixa, é verdade. Por enquanto não vamos ter, se calhar depois vamos ter que mudar, tirar, por exemplo, o Florentino para metermos um ponta de lança, mas este vai ser o nosso sistema inicial, com o Turbino na baliza, temos Samu e André Gomes como suplentes, mas o Turbino vai ser titular indiscutível, e o André Gomes se calhar para emprestar, quanto possível. Centrais, eu queria já apostar na dupla de jovens, mas por enquanto é António Silva e Otamendi. O Morato vai ter que ter minutos ao longo da época, que eu sei disso. Para a direita temos o Ausner, Ziova, esquerda, Juracek e Bernat, depois aqui no meio-campo. Eu meti o meio-campo aqui com 3, 2 médios centros, e o Koksú pode subir mais um bocadinho. Médio-centro, mas um bocadinho mais subido. Temos aqui 3 médios, neste caso Florentino, a média defensiva, não há suplente para ele, por isso é que eu estou a falar já de possível mudança de tática, mas por enquanto é assim que vamos atacar. Chiquinho e Ausner para as posições de média centro. Para a frente, temos 4 pontas de lança, também é um dos problemas que jogámos nesta tática, e o Rafa vai ser o nosso ponta de lança, que é mais um falso 9. Mas é quase Gonçalo-Rames, pode não resultar, vamos ver ao longo do tempo. E ainda temos o Guedes aqui também. Mas eu nem sei bem como é que isto vai correr. O nosso projeto pessoal vai ser o Tiago Gouveia, que vai ser já titular de início, depois se não tiver a dar, entrou o João Mário para a esquerda. Para a direita temos Di Maria e Neres, e o resto vocês já sabem. Nós vamos ser uma equipa não com muita largura, que é para promovermos as trocas de bola, vamos ser uma equipa muito subida no campo, a pressionar no erro. Vamos jogar com uma construção lenta, e muito através das marcações atacantes. Com o Rafa na frente, o Tiago Gouveia tem a velocidade para isso, e o Di Maria tem passe para isso. E o resto das táticas vocês vão descobrir ao longo dos tempos, pelos resumos que vão vendo dos jogos. Antes de passarmos ao futebol a sério, dizer que os laterais vão ser muito ofensivos, e o João Neves vai ter que cobrir muitos lugares. O Di Maria vai ficar na frente, que é para não gastar muita energia, tal como o Rafa, e o João Neves vai ser importantíssimo, ele que vai ir mais para as aulas para ajudar a defender. Nesse caso mais para a aula direita. E depois, qualquer coisa, se o João Neves não tiver a aguentar, ainda tem o Florentino que vai manter posição com os dois centrais, por isso ficam quase uma linha 3 de defesas quando tivermos a atacar, por isso não há muito risco de contra-ataque. Até já me estão aqui a dar as boas vindas a dizer que eu sou um possível futuro selecionador, só para verem o nível deste Marco Silva. Para além de tudo o que já estivemos a falar, nós já sabemos que o Seixal é muito propenso a ter talentos do outro mundo. Enquanto não vamos subir nenhum, vamos ver o que é que se desenvolve. Este, por exemplo, tem bom potencial, mas com 50 e 17 anos. Isto vai ser para emprestar no futuro, mas eu vou deixá-los aqui por enquanto. Estão aqui a apontar defesas a observar em 2023 e não tem o António Silva. Estão mesmo crazies estes. O certo é que chega ao dia do jogo, conferência de imprensa. Boa tarde a todos, está tudo bem com vocês ou o quê? Ui, Marco Silva já é aqui a meter isto no lugar. Estes já estão a falar de vencer a liga. Eu nunca falei de liga, a confiança é prioritária. E este primeiro jogo é em casa dos falidos, ai do Boa Vista. Vamos ver. Nem organizei o banco. Não nos podemos esquecer que Osner também vai ser uma carta muito importante, tanto para o lateral como para a posição do João Neves, que ele vai fazer mais quase médio área a área. Não é bem isso, mas é qualquer coisa do género. O Neves aqui não está alucinado, ainda bem. E o nosso primeiro banco vai ser assim, com Samu Soares, De Mazaraújo, Morat, Guedes, Artur Cabral, Ausner e David Neves. A equipa titular é a que vocês já sabem. Vai ser mesmo só para mostrar quem manda, Marco Silva. Isto já está tudo pegado, Rafa. Não tinha ali ninguém. Estão mesmo a brincar comigo. Só está a mostrar o Rafa porque já vi quem pode despachar. Já estou com a mania que ele é o melhor do mundo. E que comece o Boa Vista contra o Glorioso. Na última série que eu fiz, tinha havido muita confusão entre mim e o Otamendi. Vamos ver se desta vez não acontece o mesmo. Vamos ter confiança nele. Isso foi noutra vida, mas pode ser que não corra bem. E vamos usar muito a qualidade de passe do turbino, como é óbvio. E já vai o Efica com o Koksuu. Está a ver o Rafa. Rafa, muito bem. Primeiro lance do Rafa. Ui. Já vi porquê que estavam a apontar para ele. E lá vai o Boa Vistão. Salvador Agra, que golaço. Que golaço do Boa Vista. E começa já assim com o escândalo. Querem ver. Querem ver que já vamos perder o nosso primeiro jogo. Lá vai Salvador Agra novamente. Já vi que a Lua está maluco. Toma. Isso, João Neves. Vamos. Contra-ataque do Sportler, João Eberfica. Uma das melhores armas. Vamos. De magia. Pá, ninguém se desmarca. Mete aqui no Juracek. Vamos ver se o Juracek aqui faz alguma coisa de jeito. Rafa, mete no Thiago. Veio. Ficou bloqueado. Isto era obstrução. Mas ainda está a pressionar alto ao Benfica. Não, não está. E lá vai Bruno Lourenço. Bruno Lourenço contrata a Mendy. Calma. Ou está a Mendy e mete o pé. Não, não mete. Tira, Bah. Vamos. Contra-ataque do Sportler, João Eberfica novamente. Florentino. Florentino, muito bem. De magia. Vê aqui o Rafa. Lá vai o Benfica. Com muita qualidade. Aí, a fuga não me acerta um passo. Meu Deus. O Benfica não está a mostrar serviço hoje. De magia. Mete aqui no Bah. Grande passo. Bah. Cruzou muito bem. Para a entrada da área. Hoje, justamente, estamos sem ponta de lança. Não vale muito a pena estar a fazer estes cruzamentos. Pode resultar, não? Cansado. Ah, o Benfica. Muito em cima agora. Vota a Mendy. Grande passo para Juracec. Cruza de primeira. Contra a defesa. Fica no Juracec. Vai mandar a bomba. Ai. Que sorte. E já vai sair o João Neves para entrar o Ausner. Vamos lá ver se não levamos aqui com o ganho da garrafada na cabeça. Temos que ter cuidado de nomes de troco, certo? Mas o João Neves estava ali meio a cochear. Agora lá, Tiago Veia. Tiago Veia mete aqui no de magia. Mete no Ausner. E já está acabadinho de entrar. Ausner não ganha. Como assim? E Maria vai tentar ganhar o lance. Vamos, Florentino, muito bem. Tiago Veia. Tiago Veia, o que é que está a fazer? Tiago. Estava à bola. Tiago Veia. Com o pior pé, manda a bomba. Ao lado. Ok, inventei. Ah, o Florentino está bem. Não o vou tirar. Vou logo tirar o Rafa. Meter o Artur Cabral. E vou meter o Guedes na esquerda. Nem vai ser o João Mário. Até porque me esqueci de o meter no banco. E lá vai Gonçalo Guedes. Erro da defesa. Gonçalo Guedes. Artur Cabral está-se aqui a meter. Guedes. Chuta. Que defesa. Mas fica no Guedes e já está. Já está. Gonçalo Guedes acabadinho de entrar. E marca o primeiro gol do Benfica. Está tudo empatado. Isso mesmo. Aí era piso por cá, avós. É isso. Fica aí. Como se estivéssemos a ganhar por muitos. Lá vai o Benfica para mais um contra-ataque. Boa vista está muito subido. O Florentino não tem muita velocidade. Lá vai. Di Magia. Di Magia. Di Magia. Que golaço. Vamos. Não sei o que é que o Florentino estava ali a fazer. Mas grande passo para Di Magia. E Di Magia só teve que marcar o seu grande golo. Ainda bem que não o tirei. Estava a pensar em tirar. Di Magia já a fazer diferença. Nada melhor do que começar esta série com uma vitória. Vamos. Isso. Tira, tira, tira. Ah, canto. Conta-pé de canto para o Boa Vista. Lá vão eles. Salvador Agra. Bate. Tira, Arthur. Isso. Calma. Felipe Ferreira. Não. Abascal. Chuta de fora da área. Isso. Já está. Acabou pelos. Gonçalo Guedes vai para mais um lance. Lá vai Guedes. Parece o Maradona. Guedes. Ah. Calma. Cuidado. Não. Não deixa. Salvador Agra. Mete no boche Chesney. Vamos. Tira. Bem jogado. Que vitória do Ceballos. Boa e Benfica é sempre uma visita difícil esta história da Boa Vista. O que é certo é que ganhámos o primeiro jogo de Marcos Silva. Primeira vitória. Aqui como o calendário não é igual ao da vida real. Já vamos ter jogo contra o Braga. Antes do fazermos vamos só ver aqui quem é que acaba contrato. Já no início da época é melhor. É para não cairmos naquele erro de não renovar. Chiquinho. Não vamos renovar com todo o respeito. Bernat e Gonçalo Guedes estão emprestados. Não há muito que possamos fazer. E magia. Ainda não está uma decisão tomada e o Rafa também não. Depende muito desta época. Como correr. Por isso ainda não vamos renovar com ninguém. E já estão aqui a destacar Gonçalo Guedes. A substituição que mudou o encontro. É verdade. Mas eu não vou já cair nesta. Eles costumam fazer pressão à imprensa. Que é para depois metermos logo o Gonçalo Guedes. Até porque os jogadores muitos não recuperaram tudo. Como o Juracek e o Di Maria. Mas não. O Guedes não vai ser titular. Não vou ceder a essa pressão. Eu depois percebi. Não vale a pena. Temos dois defesas centrais no banco. Ainda por cima o Marat também faz lateral esquerdo. O Asnerd faz lateral direito. Por isso está perfeito. E enfim. Puxou o Mario para o banco. E de resto a equipa mantém-se exatamente a mesma. Vamos ver se o Di Maria aguenta o jogo todo. E o Juracek também. Vai ser o primeiro jogo que o Marcos ele vai aqui no Estádio da Luz. Eu ia ver o Onze do Braga porque sem querer saltar. Mas acho que não dá para ver. Se der digam aí como é que se faz. Vamos descobrir aos poucos. Já sabemos que há o Bruma. Que é muito difícil de parar. Ainda por cima com o Vá. Lá vai a Bruma. Não podemos ir à queima. Bruma. Botemos sim. Queres o quê ao Bruma. Não vais a lado não hoje. Cuidado. Lá vai a Braga. Ricardo Horta. Ricardo Horta chuta de fora da área. O Otamendi mete-se à frente. Mas fica no Vitor Carvalho. Abel Ruiz. António Silva. Muito bem. Mas o Braga está muito em cima neste início do jogo. Não. O Inferno da Luz não está nos seus dias. Já vi. Vitor Gomes. Cuidado. Juracek está a passear. Faz porcaria na rasteira. E o Ricardo Horta por cima. Tony Lopes. Mete no Vitor Gomes. O Otamendi não está aqui. Florentino faz a rasteira. Cuidado. Ricardo Horta. E Bruma marca o gol. O Braga está muito por cima do Benfica. O Benfica não está a jogar nadinho hoje. E o Braga está vencendo o Estádio da Luz. Não é o melhor que meça em casa. Focchu. Nosso número 10 vai ter que começar aqui a criar jogo. Não pode ser só o Florentino. E o Florentino passa mesmo mal aqui. Focchu. Vamos. E enganou-os bem. Vitor Carvalho foi à bola. Vamos. Chuta Di Maria. Grande defesa do Mateus. Ponto de tapete. Canto Di Maria. Pato. Para o segundo posto está lá o Florentino. Mas tira José Fonte. O experiente central português. E agora o Braga pode fazer aqui o contra-ataque. Pode estar a Mendi. Vai tentar matar já o lance. Calma. Pode estar a Mendi e tens de recuperar a posição. Lá vai o Braga. Ricardo Horta para Vitor Carvalho. Tira. Aí é o António Silva. Vamos. Lá vai o Di Magia. Di Magia não. Só estou a fazer porcaria. Só estou a fazer porcaria e isto não está a dar em nada. Lá vai o Florentino. Tenta apanhar o Bruma. Ui. Este Florentino está a boeda rápido. Lá vai. O Florentino mete o pé muito bem. Salvar o Benfica neste último lance da primeira parte. Mais uma vez o Benfica é ir a perder para a segunda parte. A Gouveia não está a jogar nada hoje. Não está a tocar na bola. O Benfica no geral não está a jogar muito bem. Não está a jogar nada. Não está a jogar muito bem. É mesmo. Não está a jogar nada. E lá vai. Juracek contra Vitor Carvalho. Juracek vai ter que sair. Juracek tem que sair hoje. Muito bom corte. Magia leva a bola. Puxar para o pé esquerdo. Está a ver o Rafa. Aí era para o Rafa. Vamos. João Neves. Mete no Bá. Deixe passo. Vou finalizar. Bá. Chuta. Que defesa de Mateus. E Maria está muito cansado. Vai entrar. Neres para a direita. Morato vai para a lateral esquerda. E vou meter o Gonçalo Guedes no lugar do Thiago Gouveia. Resultador outra vez. Pode resultar hoje também. João Neves bate o canto. Está a cabeça de Morato. Ah. Só sei que a defesa do Braga na vida real está sempre a dar a raquia. E aqui estão a jogar muito bem. Deve ser a ponta de jogar bem. E nem se esquecer que é que está. Jogar do outro lado. Do outro lado. Vamos. Deve ser o Cerdar. Não acho que não é. Rafa. Grande passo para Guedes. Mais uma vez. Lá vai Gonçalo Guedes. E o Guedes é o super sub. Cagulaço de Guedes. E vai ter que ser sempre ele a entrar. Está decidido. Dois golos em dois jogos. É entrar. E lá vai o Benfica. Gonçalo Guedes. Gonçalo Guedes. Fazer daqueles lances. Trapalhão. Lá vai Guedes. Guedes. Chuta-te fora da área. Ui. Inventou muito. António Silva não tem velocidade para apanhar o Bruma. E o Otamendi está bem colocado. Grande rasteira de Otamendi. Tira. 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 Isso. O que é que eu posso fazer aqui? Bah. Ah. Bah. O que é que foi isso? Não. Florentino não consegue apanhar o Bruma. E pá. Este Bruma é imparável. Não há nada que eu possa fazer aqui. Tira António Silva. Isso. Vamos. Fogo Almocerrado e irritante. Ganha todas. Bora. 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 Koukosu. Ah. Fogo. Empate em casa do Benfica. É contra o Braga. Dá para perceber. Mas não é suposto isto acontecer. Primeiro jogo em casa com empate. Marcos Silva. Isto não é bom. Para o último jogo do dia. Que vai ser contra o Casapia em casa deles. Eles que têm o Fernando Haddad. Temos de ter cuidado com ele e o Leonardo Lelo também. Acho que é assim. Como os adeptos do Benfica fazem muita pressão. Tá. Quando um jogador entra bem. Tipo é substituído e entra bem. No Benfica quando um jogador suplente entra bem muitas vezes. Depois começa a haver uma grande pressão dos adeptos. Mas ainda não vou ceder. Vou deixar. Tiago Oveia mais uma vez é titular. Se não voltar a mostrar serviço. Vai ter que ir para o Benquim. E o Juracek. Desculpa. Bernardo vai para titular. Esta equipa vai se manter toda a mesma. Mas temos que ir rodando algumas vezes. Para darmos oportunidade a todos. A primeira oportunidade do jogo pode ser para o Benfica. Rom Bernardo mete no Tiago Oveia. Tiago. Ah fogo. Tiago Oveia. Estás tão franquinho. Deixa-me dizer. Se calhar tu ainda não estás preparado. Tiago. Mete no Rafa. Rafa muito bem. Ah fogo devia ter passado. Pensava que eu devia. O defesa ia acompanhar. E não. Cuidado Otamendi. Mete no pé muito bem. Fernando Andrade. Não. Leiton. Chuta por cima. Tiago Oveia. Mete no Coxu. Muito bem. Coxu. Ui. Que roleta que fez. Vamos. Coxu. Mete aqui. João Neves. Chuta de fora da área. Que defesa. Pontapé de canto para o Benfica. João Neves. Bate. Otamendi. Cabeça grande. Parte em cima da linha. Pá ainda ganha. Mete no Florentino. Não. Florentino aqui não dá. Mete no Coxu. Cuidado com o contra-ataque do Casapia. O Benfica estava muito subido. Otamendi. Fogo. Otamendi vai sempre para a queima quando não deve. Kiki Silva. Grande defesa de Trevini. Sobra. Três jogos. Três golos frios. Este Trevini não é o mesmo que nós conhecemos. Claramente. Não é culpa ou feia a defesa. É o Otamendi. Vai sempre para a queima quando não deve. Já está a começar a acontecer o mesmo que aconteceu no FIFA passado. Nossa relação já começa a deteriorar-se. Pode ter de ser amigo dele. Mas ele também não ajuda. Vá. Tiago Gouveia. Está na hora. Tiago. Calma. Ui. Tiago muito bem. Tiago Gouveia. Mete ali. Atrás. Rafa estava sozinho. Ah. Que sorte que ele se tem. Também é normal que o Tiago Gouveia não apareça tanto. Ele é o único desde a frente que ajuda a defender. Lá vai de magia. De magia muito bem. Vai cruzar a Eduardo Quaresma para a cabeça de Rafa. E que do laço. Tem mesmo a Eduardo Quaresma isto. Que grande cruzamento. E Rafa só precisou da velocidade. Porque a defesa também não fez nada ali. Cruzamento perfeito para a cabeça de Rafa. Este trio de ataque tem tudo para dar certo. Grande cruzamento de outro mundo. Grande capseamento também. Ah. Vou logo tirar o Kocsu no intervalo. Quero meter o João Mário. E não meti o João Mário no banco como assim. Não mudei o banco. Estou com dois defesas. Não são dois centrais. Mas o Joracek está no banco. Ia meter o João Mágico. Vai. Então vou logo tirar o Kocsu e meto um ponta de lança. Vai ser o Artur Cabral. Ora lá. O TAMENDY a subir. Gosto de inventar. Artur Cabral. Vê aqui o Rafa. Já está. Já está. Rafa. Grande defesa de Ricardo Batista. Ah. Casapia está a jogar muito agora. Fernando Andrade. Contra vá. É que não lê-lo. Vamos. O Neves está a defender já. Fernando Andrade. Está a fazer nada. O ex-Porto. Ui. Ui. É isso. Ui. Que porcaria de passe. TAMENDY. Grande defesa do Trubinho. Do Trumundo. Afinal, isto é o Trubinho que nós conhecemos. Vamos. Artur Cabral. Vai. Artur Cabral segura a bola. Ah. Era para abrir no Gonçalguedes. Que golaço de Gonçalguedes à segunda tentativa. Faz que Fernandes esteve muito mal a afastar a bola. E Gonçalguedes fez o que tinha que fazer. E acabou a partida. Não houve mais tempo para jogar. Grande vitória do Benfica, né? Em casa do Casapia. E estamos com 7 pontos em 3 jogos. Nos primeiros 3 jogos de campeonato, os 3 grandes normalmente perdem pontos em algum. Nós perdemos contra o Braga. Por isso, acho que está mais que bom. Ainda podemos ser campeões invictos. Isso é certo. No nosso próximo episódio. Ainda não nos vamos triar na Champions. Mas estamos cada vez mais perto. E isso é que é o nosso sonho no campeonato. Vamos tentar estar bem. Para termos a equipa sempre assim otimista. Estarem sempre todos contentes. E motivados. Mas o essencial são as competições europeias. Estamos mais virados para aí. Sendo que também queremos ser campeões. Como é óbvio. O vídeo de hoje vai ficar por aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo. E tchau.